Música Hoje pela manhã começaram a ser montados os espaços ao lado da rodoviária de Manaus para acolher os imigrantes venezuelanos. Doze tendas serão montadas ao lado da rodoviária de Manaus. As estruturas são destinadas para famílias que fazem parte do grupo prioritário e para imigrantes solteiros. A construção vai funcionar como um sistema de albergamento. Aqui no local, os venezuelanos só vão poder dormir. A área em que eles podem comer, tomar banho e guardar os pertences fica deste outro lado, no posto da operação acolhida. Depois que terminar aqui, a gente vai partir para o próximo. Então eles vão ter que sair dali para eu poder limpar, preparar, medir e a gente fazer a construção dos dois últimos blocos. O posto de acolhida vai funcionar por tempo indeterminado. O local é dividido em diferentes áreas. Há um espaço para guarda-volumes, para lavagem de roupas e calçados e até refeitório. Toda a alimentação dos imigrantes será mantida por voluntários. Doações são recebidas no salão do posto de acolhida, que fica ao lado da rodoviária, a fim de evitar aglomerações de veículos nas vias. E Manaus é a sétima cidade mais populosa do país. Isso foi o que revelaram dados do IBGE. Mais de 2 milhões de pessoas vivem hoje aqui, na capital do Amazonas. É só dar uma olhada nas ruas, faixas de pedestres e no trânsito de Manaus para ver que o fluxo de pessoas aumentou. Para ser bem exata, agora são 2 bilhões, 182 milhões de pessoas circulando pela cidade. Segundo o IBGE, o crescimento da população em Manaus se dá pelas 40 mil crianças que nascem todos os anos e de pessoas que escolhem Manaus para morar, como os imigrantes, por exemplo. Essa migração que está ocorrendo no momento, tanto no estado de Roraima quanto no estado do Amazonas e em outros estados vizinhos à fronteira com a Venezuela, também está sendo considerada. É possível ver haitianos e venezuelanos em frente à rodoviária, em abrigos ou trabalhando para sustentar a família. Estou aqui em Manaus, trabalhando, luchando todos os dias. Claro que com toda essa gente, alguns serviços básicos, como o transporte coletivo, por exemplo, começam a ficar mais limitados. Mas não é só isso não. Há necessidade de investimento em transporte, em moradias, em emprego. Além de Manaus, outros três municípios do Amazonas apresentaram crescimento populacional. Manaquiri cresceu 3,1%. Santo Isabel do Rio Negro aumentou a população em 2,9%. E Juruá apresentou um índice de crescimento de 2,8%. Tem que ter ordenamento para crescer. Agora a gente vai lá para o interior. Em Presidente Figueiredo, manifestantes fecharam a BR-174 e pediram melhorias na cidade e também condições de trabalho. Jackson Salvaterra tem todas as informações. A concentração começou logo cedo em um dos pontos centrais da cidade, a Praça das Torres. Eram funcionários públicos reivindicando melhores condições de trabalho e o fim das retaliações por parte dos secretários municipais. Infelizmente, nós estamos diante de uma administração que se nega a ouvir o servidor, se nega a atender a casa. O protesto passou pelas principais avenidas de Presidente Figueiredo. O objetivo foi chamar a atenção do poder público para o abandono da cidade. Lá no nosso bairro, Galo da Serra, como sempre, já estamos há semanas, não há meses, que falta água, fora o saneamento básico e está péssimo, mano. Muitos mototáxicos sendo prejudicados, porque não tem dinheiro na cidade, dinheiro some daqui. A BR-174 foi fechada por aproximadamente meia hora. Logo, uma fila de veículos se formou nos dois sentidos. Quem chegava do trabalho foi pego de surpresa. Eu não esperava isso, né? Já tinha visto alguns comentários, né? Mas eu não esperava que ia ser hoje nem acontecer isso, né? Principalmente hoje é hora de ir para casa. Uma outra reivindicação vindo dos funcionários públicos é o decreto que foi publicado no dia 31 de dezembro, em que o prefeito proíbe o pagamento de horas extras e adicionais noturnos. Os mais prejudicados são os funcionários da Guarda Municipal e que prestam serviços de saúde. Na hora de cortar, ele acha as leis. Então, por que ele não cumpre a Lei 13.022, que dá direito às guardas municipais? Os manifestantes foram até a Prefeitura e, dentro do prédio, pediram a saída do prefeito Romero Mendonça e do vice Mário Abraão. Eu sou o que eu sou o Abraão! Nossa equipe tentou contato com os representantes da Prefeitura, mas não fomos atendidos. Em Manaus, a polícia procura um assassino misterioso na Zona Leste. Esse é um dos destaques do nosso Giro de Polícia. A imagem de um homem ainda não identificado é a única pista que a polícia tem para desvendar a morte de Keisiane Cardoso Brás, de 35 anos. O corpo da mulher foi encontrado ontem com sinais de tortura na comunidade Nova Vitória, Distrito Industrial 2, na Zona Leste. Rafael Marinho Galdino, de 18 anos, passou por audiência de custódia e já está no Centro de Detenção Provisória Masculino. Ele foi preso suspeito de ter cometido vários roubos de celulares nas imediações do Detran da Colônia Terra Nova, na Zona Norte. E imagens de uma câmera de segurança instalada em Mercadinho, na Avenida Sumauma, Monte das Oliveiras, mostram bandidos humilhando consumidores durante um assalto. Os assaltantes amarram e ameaçam os reféns. Depois, saem levando dinheiro e aparelhos eletrônicos. A polícia procura por esses bandidos. E vejam no próximo bloco, no dia do combate ao tabagismo, o Ministério da Saúde aponta que o número de fumantes em Manaus caiu em relação ao ano passado. E o trabalho nas escolas faz parte das ações de combate ao cigarro. É daqui a pouquinho, depois do intervalo.